Oi, crianças! Aqui é a professora Suzy. Trouxe uma musiquinha para a gente cantar. Bem animado, é a musiquinha do Barquinho. Eu canto daqui e vocês canto de onde vocês estão. Seu barquinho, peça para sua mãezinha fazer o seu barquinho de papel. Faz uma pintura nele. Separa, vou contar de um até três. Todo mundo com seu barquinho. Um, dois, três, valendo! A canoa virou, deixou de virar. Para a casa da sozinha que não soube remar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar. Tirava o Caleb do fundo do mar. A canoa virou, deixou de virar. Para a casa da sozinha que não soube remar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar. Tirava a Maria do fundo do mar. Um beijo, coração, de todos vocês. Tchau!